olha isso Lula Corno hashtag viraliza após fotos de Janja com Macron Lula Corno Pessoal, bota aí no hashtag Lula Corno vamos levantar esse hashtag aí porque eu nem tinha visto o Lula Corno hashtag Lula Corno a esposa do Macron parece que é uma múmia parece que tem 373 anos aí ele vê a outra múmia da Janja, parece que o Macron é enxergado a uma múmia aí ele começa a ver a múmia com cara de paçoca aí meu irmão, o Macron tá doidinho pra pegar a paçoca o Macron o Macron pegando a paçoca do Lula meu Deus do céu rapá, Lula Corno o brasileiro é bom demais brasileiro é foda Lula Corno e na big media cara, na grande media Lula Corno mas isso acontece quando você tem visita íntima você tem visita íntima e você faz uma negociação ali na visita íntima aí você é conhecido como Lula Corno aí tá aí Lula Corno hashtag Lula Corno ai o povo brasileiro é foda o brasileiro o brasileiro não tem igual rapaz o brasileiro não tem igual vou até ler a manchete vou até ler a matéria vou até ler presidente francês abraçou e beijou ai meu Deus presidente francês abraçou e beijou a Janja ao lhe entregar a condecoração durante a cerimônia do Palácio do Planalto nas imagens Lula aparece observando o gesto o Lula ficou olhando o Lula ficou olhando o Lula ficou observando o Macron pegando a esposa dele rapaz o Lula o corno sabido o corno sabido ai meu Deus a hashtag Lula Corno ficou entre os assuntos mais comentados ai meu Deus os usuários da rede social usaram um termo para comentar o momento em que o presidente da França Emmanuel Macron de acordo com a esquerda é o presidente da Argentina Emmanuel Macron é o presidente da Argentina entregou a condenação a primeira dama Macron abraçou e deu dois beijos no rosto da Janja que sorriu para o francês Lula aparece ao fundo observando o gesto ai meu Deus esse povo brasileiro é foda ai 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 agora porra vai ter mau gosto assim lá no inferno Macron porra você vai gostar de mulher feia assim lá no inferno meu filho oh meu Deus do céu você tem um problema isso aí deve ser macumba não é possível o cara gosta de mulher feia a esposa dele parece uma aquelas múmias do Egipto você vê ali um negócio assim deve ter sei lá 50 anos mais que ele ai o cara vai em cima da Janja tanta mulher bonita no Brasil mano porra pelo amor de Deus olha deve ser a Janja dando em cima dele né porque não é possível ele dando em cima da Janja temOutro né tem tchau tem tchau Obrigado.